Vídeo 2.10 Pela fé sobre o salve Duas vidas aqui Vão se entregar mais ao seu rio Nós vamos ter que se entregar ao seu rio Mas vai aumentar Sua fé E o Senhor Vai caminhando Vai ao Senhor Vai dar um ângulo Dobrado para as duas pessoas E o Senhor Vídeo 2.10 Pela fé Somos salvos Vídeo 2.10 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 Vídeo 3.10 Amém. 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 do Senhor está sobre toda a terra, está sobre nós por isso é um motivo que Deus possa exaltar o nome do Senhor, aquele nome que nem deve sentir o seu coração para Deus e que está somente. Senhor, a Ti seja dado todo o futuro, a Ti pertença todo o poder, a bendito seja o Teu nome e para todos, sempre em nome de Jesus. Senhor, nós exaltamos o nome do Deus, a gente tem exenso o Senhor te agradecendo e se nós estamos aqui nesta noite o Deus vai te abraçar, nós sabemos a Deus, o Teu propósito amém, o Teu nome, o Teu nome, o Teu nome amém, 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 amém sabemos a Deus que estamos aqui para ser visitado mais esperado nas nossas vidas e um milagre pode acontecer nós te agradecemos a Deus pela nossa saúde amém, amém amém, amém amém amém, amém, amém